Vamos aí trazer um pioneiro de nossa cidade, um amigo, lamentavelmente recebeu essa informação, não estava na cidade, então é com imenso pesar que eu comunico o falecimento do senhor Rosiastro Barroso Valadares, ele infelizmente faleceu ontem em Araguaína, o velório estava acontecendo, está acontecendo ainda, lá no Tateçal do Parque de Exposições, começou ontem às 17 horas e hoje às 9 horas da manhã ele será sepultado no cemitério São Lázaro. Então quero manifestar aqui a minha solidariedade, todo o meu carinho, meu respeito à família Barroso em Araguaína, todos vocês que tanto colaboram com a nossa cidade e o Rosi que é uma pessoa que só levava alegria por onde passava, sempre muito alegre, festivo, é uma pessoa que a gente tem muito profunda consideração. Quero mandar um abraço especial aos meus amigos Odimar Barroso, seu Carlitos, irmãos do Rosi, são pessoas que eu considero muito, o Ketim, que é sobrinho e um grande amigo meu também, dizer aí que a gente lamenta extremamente a perda e todos possam ser confortados com as boas lembranças e com a misericórdia de Deus. Nós sabemos que essa vida é uma vida emprestada para nós, ela é passageira aqui na Terra e que um dia partiremos desse plano terrestre para o plano espiritual, é assim que eu acredito e pedimos a Deus que o receba em berço celestial. Meu sentimento aos familiares, amigos, a todos, para quem não sabia, estou dando essa nota de falecimento, até as nove horas da manhã o corpo está sendo velado lá no cemitério São Lázaro e fica aqui o nosso registro de profundo respeito e pesar a todos vocês.